Muitas almas se perderam lá e as suas serão as próximas. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha a situação disso aqui Vocês vão entrar mesmo? Cara Vai no bicho Vai nessa mesmo Olha aqui Fisco de vida Eles não estão vendo não Feito por os criantes Algum colocou isso só pra ficar just Pra ninguém entrar nesse bagulho Vamos embora Vamos lá, vamos seguir viajando. Vamos seguir viajando. Vamos, amigo. Foda-se. Foda-se. Galera, vou tirar água do joelho ali. Pode seguir. Vem! Você! Silvio! 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 Papão! Silvio! Silvio! Viu não, cara? Viu não, cara? Viu porradinho do mundo, cara? Que desgraça! Você está querendo me assustar, é? Você não viu não, cara? Viu o quê? Ué, um negócio não. Acho que era uma alma. Você para pra mijar? Quer pregar uma peça? Não é não, cara. É sério mesmo. Tá bom. Vamos continuar rampando. Porra. Dá licença, meu bem. Isso aqui não está legal não, bicho. Pô essa cara que é criada em apartamento é foda, né, Jard? Cara, aqui está um certo tapeteiro, né? Tá ótimo. Eles estão indo mais longe, cara. A gente monta a barraca ali, velho. Olha ali, ó. A gente monta a barraca ali, ó. Faz uma cozinha aqui, ó. Ótimo aqui, viu? Vai chorar. Olha como a gente tá aí, velho. Olha ali, perfeito, ó. Que lindo isso aqui, mano. Show de bola. A gente monta a barraca ali, ó. Tem que ir direto pro mar, tá ligado? Pô, que realmente é bem bonito, hein? Confortável, agradável. Natureza. Muito bom, cara. Tô preocupado mesmo com o Rafael, cara. O bicho disse que quer sair aí pra fazer alguma coisa e... Foi fazer o número 2, já já ele tá aí. Será, velho? Quer ir procurar ele? Dá um chamada no bicho. Rafael! Bacana! Caralho! Caralho, velho! Faz isso não! Ah, seu trouxa! Meu coração disparou aqui, né? Eu acho que disparar mesmo! Olha só o trouxão esse cara, velho. Olha só o trouxão esse cara, velho. Como é que cê dá isso pra cá? Por que cê não vai trazer a bosta pra cá, velho? Pô, é mais lindinho, ó. Calma! 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 Cara, depois desse susto aí... Vamos dar o tibu na água. Não sei se é a cabeça, né? Vamos molhar a bunda! Caralho, mano! Que porra é aquela? Caralho! Pode ir lá, mano. Caralho! É o irmão lá do dono do bar, não, velho? Parece ser o irmão do dono do bar, mano. Esse bicho morreu agora, né? Até dentro, pô! Caralho! Eu acho que é ele mesmo, pô! Tá falecendo, velho! Tem falta aí avisar ele, né? Esse bicho todo, todo mundo! Sem dúvida, velho! Isso aqui é obra do negro d'água! Rapaz, esse cara aí deve ter vindo bêbado aqui, ó! Bêbado, susto de sangue assim, velho! Ele caiu e bateu a cabeça aí, ó, velho! Ele sangrou todo, velho! Mas forte mesmo! É! É a queda, velho! Esse cara que a gente tem que pegar ele e levar lá pro nosso acampamento E a gente tem que chamar o dono do bar, cara! É! Vamos deixar ele aqui do jeito que ele tá, velho! Sei lá, a gente cobre ele aí! Vamos lá chamar o pessoal! Vamos lá pegar o pessoal e cobre ele! Por que a gente não leva esse cara logo lá? Já fica sendo frágil! Cara, a gente não pode nem mexer no corpo não, velho! Sacou? Tá bom? Ai, 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 ai! Vai! É! É, ai! Eu vou olhar prazer! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau.